Onde é cada uxa da minha querência Tem cancha de mocha para o chamarisco Onde é o mais arisco, arrisca o cruzeiro Tem cancha de mocha para o chamarisco Onde é o mais arisco, arrisca o cruzeiro Onde é cada uxa do trago e do fumo Onde em resumo de tudo se encontra Com baixas, chapéus, sabonete e vidas Guaiacas bonitas de colo de Londra É lá que o gaúcho comprou o alimento Para o sustento do seu dia a dia Onde a pionada montada nos pengos Chega aos domingos com muita alegria Onde a pionada montada nos pengos Chega aos domingos com muita alegria Codega gaúcha, sortida de fato Camisa, extrato, melado e vinho Escova, espelho, pente e brilhantina É lá que se empina um gostoso traguinho Não há neste pago nem um ser vivente Que ao passar em frente não chegue ligeiro Pelo simples gosto, prazer de chegar Que esparça comprar uma pedra pro isqueiro Pelo simples gosto, prazer de chegar Que esparça comprar uma pedra pro isqueiro Tem logo de truco, tem roda de pinho Onde os vizinhos se acampam a contar Em dia de chuva, algum cauzo longo Enquanto o porongo corre sem parar Em nome do povo, a Deus poderoso Num gesto bondoso, eu venho pedir Que passa no céu, onde a gente sossega Uma baita bodega pra nós se reunir Que passa no céu, onde a gente sossega Uma baita bodega pra nós se reunir Uma baita bodega pra nós se reunir Que passa no céu, onde a gente sossega Uma baita bodega pra nós se reunir Que passa no céu, onde a gente sossega Uma baita bodega pra nós se reunir Que passa no céu, onde a gente sossega Tchau.